A Primavera já chegou ao Alentejo. Com ela chegaram também os primeiros sinais de otimismo entre os principais agentes económicos da região. Os indicadores mais recentes mostram uma diminuição do desemprego e das insolvências, números que estiveram em análise na Conferência sobre a Iniciativa Privada realizada pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em Évora, numa parceria com a TSF. Um encontro que contou com a participação dos principais rostos da região. Manuel Castro Brito, da Associação de Agricultores do Sul, está satisfeito com o crescimento na produção agrícola, mas alertou para a falta de mão de obra qualificada. O Estado tem que trabalhar e os embaixadores têm que ir falar com os governos dos países que têm a necessidade de exportar mão de obra, como nós já tivemos, por exemplo, do Norte da África, para organizar campanhas para as colheitas. Este é um problema que a agricultura neste momento está a viver, porque a azeitona não pode ficar por apanhada, porque os morancos têm que ser colhidos, porque se criou uma cultura nacional que não é digno de trabalhar no campo. E isso não é verdade. No turismo, os sinais não poderiam ser melhores. A atividade tem crescido acima dos 5% ao ano. Mesmo assim, Ceia da Silva defende que é preciso discriminar positivamente o Alentejo. Se nós queremos inverter este barco que a cair para o litoral, e para que no litoral também se veja, e o litoral interior em Portugal com 200 km é muito relativo, mas o que é certo é que existe, porque os números assim o apontam, e aqui temos de falar de números, só uma hipótese é beneficiar-se quem invista no interior. Discriminar positivamente. Discriminar positivamente. Até porque, defende Joaquim Peixeiro Simões, a reforma do IRC não traz benefícios no imediato para as empresas. Só mesmo se houver lucros, porque isto é mais uma falsa questão, é mais estar-nos a atirar, enfim, para nos calar. Estamos a trabalhar, vamos fazer, quando, como, os resultados. Mesmo, e é de facto louvável, que esteja a fazer, mas vai ser a longo, longo, longo prazo. Não vai ser para amanhã, não tínhamos ilusões. Posição partilhada por Domingos de Azevedo, o bastonário não tem dúvidas em afirmar que o caminho deve ser outro. Era muito mais importante premiar o lucro através da utilização de um sistema de dedução ao imposto de pago, como, por exemplo, reativar de forma ativa o DLRR, porque não, atendendo aos efeitos imediatos que tem na investigação das empresas, e, naturalmente, procurando estruturar e suportar as empresas com pilares que elas possam resistir a ventos que possam ser desfavoráveis no futuro próximo. Fica a sugestão do bastonário dos técnicos oficiais de contas numa conferência onde se debateu o futuro do Alentejo, uma região com forte potencial de crescimento económico, mas onde as pessoas são cada vez menos. Fica a sugestão do bastonário dos técnicos do Alentejo e do Alentejo e do Alentejo e do Alentejo. Fica a sugestão do Alentejo.